O livro DNA Milionário, que também é o nosso treinamento DNA Milionário, aos últimos três anos eu venho pesquisando sobre prosperidade, sobre abundância, e eu fiz todos os treinamentos que existem no Brasil e no mundo sobre prosperidade. Todos, que você possa imaginar, eu fiz. Justamente para criar o melhor treinamento de prosperidade do mundo. E ele acabou se tornando primeiro um livro. A editora conheceu esse projeto e aí ele virou o livro e posteriormente o treinamento. E esse co-criador milionário, a essência disso saiu realmente deste conteúdo. Porque foi o que eu fui fazendo com a minha vida. Fui realmente conquistando os meus sonhos, fui conquistando realmente essa prosperidade. Toda essa realidade, ela passa a ser criada quando a tua mente entende que isso é possível. Quando a tua frequência está sintonizada no amor, na alegria, na harmonia, na bondade, na conexão com a fonte. Não há como você ter prosperidade sem conexão com a fonte. E eu nem entrei nesses assuntos, porque a gente ficaria aqui durante dias e dias para passar todo esse conteúdo. Por isso que a gente preparou o e-book com o Criador Milionário. Lá está registrado isso. Mas como assim, Elayne? Não há como você ter abundância sem ter conexão com a fonte, sabe por quê? Porque por mais que o dinheiro venha, você não vai se sentir merecedor. Né? E ele vai vir e ele vai embora. E ele é energia. E ele vai ficar na mão das pessoas que estão fazendo um bom uso dele. Se você guardar ele, ele não quer ficar com você. O dinheiro precisa circular. Empregando pessoas, ajudando pessoas, servindo ao próximo. Hoje eu consigo fazer tudo isso porque eu tenho prosperidade. Isso aqui é um projeto milionário. Montar tudo isso aqui. Fazer isso aqui acontecer. Se eu não tivesse recursos, eu não posso proporcionar isso para vocês. Então quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente pode ajudar as pessoas. Quanto mais prosperidade, mais eu posso impactar o mundo, impactar o planeta. E é isso que nós temos que entender. Que abundância, um mindset milionário, é você estar em harmonia com todas as áreas da tua vida. Por isso que meu filho estava aqui e eu brincando com meu filho. Porque eu não posso deixar de ser mãe para ser uma treinadora. Às vezes eu estou numa live e eu falo com meu filho ao vivo. Quem já me viu falando com os meus filhos? Esses dias meu filho ficou trancado no elevador e quando eu olho para o lado ele estava assustado. Filho, o que aconteceu? Acabou a live. Espera aí, já volto, gente. Eu fui atender meu filho, eu voltei. Ah, estou aqui. Pronto. Eu sou mãe. Eu não posso arrancar um braço. Faz parte de nós. Nós temos que integrar os pilares. Você vai integrar todas as áreas da tua vida. Vai integrar a espiritualidade, a família, quem você é, ter orgulho disso. E isso também é energia de fluxo. Energia de abundância, energia que faz as coisas acontecerem. Ser milionário é isso. É você estar em harmonia com todos os teus pilares. Em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Estar de bem com a vida. Estar de bem com todas as pessoas. E aí você perdoa, você perdoa e você sente essa leveza, essa alegria de viver. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo. Compartilha com os teus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as notificações.